A irmã do jovem está desesperada à procura dele. Carlos Roberto dos Santos Borges veio de Santa Maria da Vitória, na Bahia, no dia 5 de dezembro, um sábado. Ele estava de ônibus e era para chegar em Goiânia no dia seguinte. A família procurou a polícia um dia após o desaparecimento, mas foi informada que teria que esperar mais para abrir um boletim de ocorrência. Nisso, os parentes decidiram procurar por conta própria. Primeiro, ligaram para a empresa de ônibus e depois foram até Alvorada do Norte. Lá descobriram que o nome do Carlos Roberto estava envolvido em uma ocorrência policial. É que depois que ele desceu do ônibus, procurou abrigo em uma churrascaria. E como estava muito desnorteado, a dona dessa churrascaria chamou a polícia. Ali, naquele momento, ela também, essa mulher, decidiu ajudar o Carlos Roberto e entrou em contato, por telefone, com o homem que vendia as passagens rodoviárias lá na cidade. A intenção dela era que este homem pudesse embarcar o Carlos Roberto para Goiânia sem que ele pagasse uma nova passagem. Ele tinha medo de estranhos. Não é o normal dele, né? Ele entrar no carro de uma pessoa que ele não conhece. Com certeza, ele ficaria com muito medo e não entraria. Mas o João Batista disse que ele entrou e eles seguiram para a rodoviária. E chegando lá, ele falou para o meu irmão, olha, tem um ônibus que sai daqui, com destino a Goiânia, às 22 horas você vai embarcar nele. Aí, segundo ele, meu irmão permaneceu calado o tempo inteiro, não respondeu nada. E daí, ele disse que foi tomar café na casa dele e deixou o meu irmão na rodoviária. E quando voltou, meu irmão não estava mais. Carlos Roberto tem 26 anos e, segundo a irmã, sofre de alguns transtornos mentais. Ela conseguiu registrar o boletim de ocorrência na DEIC, em Goiânia. E foi informada que a investigação irá para Alvorada do Norte, cidade em que ele sumiu. Vários cartazes como este foram espalhados por toda a região. Mas, até agora, nenhuma informação verdadeira chegou. Meu pai foi para Alvorada à procura do meu irmão. Ele foi com o tio meu e procurou em toda a cidade, conversou com as pessoas, os moradores da cidade. E eles disseram assim, que viram o meu irmão, viram ele andando pela cidade. Só que o meu pai não encontrou ele em lugar nenhum, nem nas mediações, né, nas cidades vizinhas. A irmã já não tem mais a quem recorrer e está sofrendo com a situação. Os pais são idosos e estão desesperados. A gente pede que, se você viu o meu irmão, se você tem alguma notícia dele, entre em contato com a gente. Liga, manda uma mensagem, pode ligar, cobrar, porque a gente está desesperado. A gente não sabe mais onde procurar. A gente não sabe mais o que fazer.